Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Dois crimes realizados no domingo 25 de março marcaram o final de semana em Tapes. O primeiro, um homem identificado como Jorge Simão de Almeida, de 38 anos, foi assassinado em frente à família na rua General Osório. A vítima, conhecida como Jorginho da Wolf, estava em um veículo com a família quando foi atingido com um disparo na testa. A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao hospital Nossa Senhora do Carmo, mas não resistiu. O Jorge, né, o Jorginho da Wolf, como é conhecido, estava em um veículo, Fiat Uno, com a sua família. Quando o autor do disparo se aproximou dele, parece que trocaram algumas palavras ali, e o autor do disparo efetou um disparo a queima-roupa no rosto do Jorginho e fugiu do local. De pronto, já foi acionado o SAMU, o Jorginho ainda estava com vida no momento que chegou a ambulância, foi conduzido até o hospital, e a guarnição concluiu os procedimentos ali, acionando a polícia judiciária, a polícia civil, que tomou os procedimentos ali, vai ser agora ouvido pessoas ali que estavam no local, testemunhas, vizinhos. O que eu posso adiantar para vocês, assim, que trata-se com certeza de uma execução, não houve, não era um roubo, era propriamente uma execução. Tanto o autor, o autor era conhecido da vítima, eles se conheciam, não sei se tinham laços de amizade, isso aí eu não sei lhe dizer, mas eles eram conhecidos, tanto é que acabou, acho que facilitando a aproximação desse indivíduo para efetuar o disparo contra a vítima. No veículo Fiat Uno de placas IGL 8904 de Corvinho, ainda estava sua esposa e três filhos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Já no início da noite, outro jovem sofreu uma tentativa de homicídio na rua Felicíssimo de Alfonsim. Conforme informações, a vítima, identificada como Jaysson Roberto de Souza Rafael, de 21 anos, foi atingido com quatro disparos. Claramente, como tu falou, foi uma tentativa de homicídio como execução. O que a gente sabe dizer é que eram dois indivíduos, dois indivíduos, interpelaram a vítima, que estava, a princípio estava saindo do beco do biute ali, né, e parece que não chegaram a conversar nada. Simplesmente uma dessas partes aí gritou para o outro, parece que são irmãos, mata, mata, mata. Mandou. Ele efetou os disparos contra o Jaysson, que inclusive foi atingido com quatro disparos. Quatro disparos. Quatro disparos, mas mesmo assim, nenhum disparo pegou um órgão vital dele, e ele conseguiu correr para dentro de um mato próximo ali, do Arroia Teixeira, e se esconder dos atiradores. Os atiradores efetuaram os disparos e também fugiram. Fugiram. Ele, sozinho, a vítima, conseguiu chegar até o hospital, sem apoio de ambulâncias, sem populares ajudando, conseguiu chegar até o hospital para pedir socorro. Aí que fomos acionados, a brigada foi acionada, para comparecer no hospital, para verificar a situação, porque quando chega uma vítima de arma branca ou de arma de fogo, o hospital liga para a brigada para relatar o ocorrido. Então, com certeza, essa tentativa de homicídio não tem nenhuma relação com o homicídio que ocorreu no final da manhã de domingo. Seria uma outra questão, que foi relatada para nós ali, a questão de uma briga que teve... Um desentendimento entre eles. Um desentendimento entre o autor, os autores e a vítima, que a gente ainda, a Polícia Civil ainda está investigando qual seria o motivo para dar tanta fúria, assim, para o autor tentar tirar, ceifar a vida do Geilson, o que o Geilson acabou fazendo para esses autores, qual seria o motivo para um ato tão grave, tão drástico disso, mas isso aí vai ser investigado e, com certeza, vai vir à tona qual é o motivo, que não tem vínculo nenhum com o homicídio que foi no final da manhã.